E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês Tá gravando, tá gravando, eu tô no meio da câmera, tô no meio da câmera A gente tá na conta secundária e nós vamos ver o que a EA vai mandar pra nós hoje No segundo dia da pré-temporada, tá calor pra caramba aqui em Brasília 30 graus Tem aí os jogadores, parece que o lote continuou o mesmo com a adição Desses jogadores que estão na tela Que talvez alguns deles já estivessem no lote E a adição dos jogadores do time 1, 2 e 3 do Futes, tá Mas o lote base parece que é o mesmo Pelo que a gente viu no pack opening da live de ontem, tá Respondendo isso porque muita gente tá com dúvida Sobre a questão do lote O que a gente tem de DME de jogador? Nada Melhoria O 1085 mais agora é 10 vezes por dia E o 1084 mais continua infinito Isso aqui foi na madrugada, né? E por que que isso é legal? Porque pro farming infinito O 1084 mais você farmar infinitamente Você tem que fazer ele mais vezes pra conseguir a quantidade de 9.4, 9.3, 9.2 que você vai mandar num DME final Seja do Pelé, da MiaRAM, do Ozebio, você escolhe Já no 1085 mais vem mais rápido essas cartas E é irrelevante, na verdade, o fato de custar um time 86 o 1085 mais Ao invés de um time 8.4 Porque tanto 86 quanto 8.4 Você farma muito fácil infinitamente E não é interessante praticamente pra nenhum DME Porque os DMEs finais pedem tudo time 9.3, 9.2, 9.1 Então, quanto mais 1085 eu tiver, melhor Quando ficar o 1085 mais infinito Vai ser ainda melhor do que o 1084 mais infinito Desafios não tem? Ídolos tem alguma coisa hoje em DME? Mandaram o rival do 9.8 em DME Com certeza a comunidade vai chiar Porque apesar dele ser muito bom, ele não é 9.9 E apesar dele ser muito bom, as pessoas já tem cartas tão boas quanto ou melhores do que ele A essa altura do campeonato, né? E tá todo mundo querendo montar time 9.9 Todo mundo meio que tarado pelos 9.9 Mas, vamos analisar ele de maneira justa Ele é 5.5, alta, alta São excelentes work rates pra jogar na posição da carta dele PE Além de PE, ele faz ME, MEI, SA Ele tem pace pra caramba Chuta muito bem, passa bem, conduz muito, muito bem Vamos ver se os 99 são em todos os números Tem 85 de físico Com chute colocado, bola parada, técnico e cabeça fria plus O cabeça fria é um excelente playstyle muito subestimado no jogo E vamos dar uma olhada então nos playstyles dele, né? Além dos plus que eu falei, ele tem o passe direto, o passe longo, o virula, o domínio e o acrobata Os dribles dele não são 99 em tudo Ele tem 9.7 de agilidade, 9.4 de equilíbrio, 9.8 de frieza Um finalizador, um motor, acho interessante pra ele Eu acho que pra jogar na ponta ele precisa de um motor 93 de fôlego, 100 incansável Vai cansar principalmente pelo alta, alta Então já deixa preparado um cara no banco Porque quando chegar ao meio do segundo tempo ele vai morrer, tá? E são 15 times pelo Rivaldo Time bronze e time prata 1, 2, 3, 4 Times 9, 4 1, 2, 3, 4 Times 9, 3 1, 2, 3, 4 Times 9, 2 1, time 8, 6 1 bronze e 1 prata Você fazendo o farming infinito Você pode fazer, se você tiver tempo, todos os DMS E aí você vai sempre subir seu caixa Por causa desses packs negociáveis Que você vai dar quicksell em tudo que não tiver valor de mercado acima do quicksell E o que tiver valor você vai colocar pra vender Certo? E vamos dar uma olhada nos objetivos Antes da gente ir para o FUTBIM Pra ver se tem evolução e tudo mais Já tinha? Já tinha? Já tinha? Já tinha? Já tinha? Então Aqui no FUTBIM eu já carreguei a tela de evoluções Tem aqui o Brand New 9 Você pode evoluir De graça Uma carta Até 95 de over Com no máximo 8, 5 de finalização 9, 4 de drible 9, 7 de curva Com máximo 3 posições E máximo 3 playstyle plus Não pode ser atacante Por quê? Porque Brand New 9 Eu acho que eles querem dizer um camisa 9 Novo, né? Um cara que você pode transformar em camisa 9 Porque ele vai ganhar Uma estrela de perna ruim E uma estrela de finta Em números que propiciam o ataque Que é o pace, a finalização, o passe e o drible Além disso ele ganha o físico Você vê que ele só não mexe na defesa Em termos de playstyle plus Ele ganha o playstyle plus do Trivela Porque o Goretzka já tinha o passe direto Interceptação e o domínio Continuou com eles e ganhou o Trivela plus Aliás, eu falei uma estrela de perna ruim E uma de finta Eu li errado É uma estrela de perna ruim E o Trivela plus, perdão Eu meio que li uma estrela de perna ruim E aí eu vi o mais aqui Eu já assumi Que era uma estrela de finta Erro meu No caso, o Goretzka já tinha 5 de perna ruim Por isso que não se alterou Quais são os jogadores que se encaixam aqui? Então o Emery O Cancelo Nashwonger Esses caras aqui Nossa, aí já foi pos 9-4 É... É bem ruim Assim, não vou mentir, tá? Não vou mentir pra vocês De maneira alguma Como é que essas cartas ficam evoluídas? Vamos ver se alguma carta Me chama atenção Assim, olhando os números por cima Muita carta Boa Só Marquise Ok Próprio Goretzka, né? Ok Tá É... Uma decisão aí pessoal de cada um, né? Em relação à evolução E vamos ver se a avaliação do Rivaldo Tá muito positiva Muito negativa Ou mais ou menos Você vê Tá muito mais negativa do que positiva Pelo motivo que eu falei pra vocês, tá? O 10-8-5 mais 10-8-4 mais Está também É bem avaliado Eu vou avaliar bem Eu vou avaliar negativamente O Rivaldo Pra mim É hora de mandar os 9-9 em DME Alexia Hansen Cristiano Ronaldo Neymar Esses caras, tá? Pra que todo mundo possa grandar Como foi com o Pelé É... Não é hora de 98 Tá? É... E é isso O conteúdo de Rivaldo Deixa eu ver se tem jogadores novos Porque às vezes eu deixo passar alguma coisa Não Só teve jogador novo ontem Pessoal Então Eu espero Que eu não tenha esquecido nada Obrigado pelo carinho de todos Em mais um vídeo Da cobertura do conteúdo Aqui no dia 24 de agosto Bom fim de semana pra todo mundo Beijo no coração Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço